Conhecida como Terra da Laranja, a cidade de Buquim comemora 153 anos da sua emancipação política. E a Prefeitura do Município preparou uma programação especial que começou no último domingo para celebrar ao lado da população. Um dos eventos que marcaram os 153 anos da cidade de Buquim foi a reinauguração do Museu Raimundo Fernandes da Fonseca e da Biblioteca Hermes Fontes. Dois locais destinados à valorização da cultura e da história da Terra da Laranja. O Prefeito da cidade, Heraldo de Andrade, fala mais sobre a importância da reinauguração da Biblioteca e do Museu da Cidade de Buquim. A importância é muito grande para o município, um município que tem uma história de 153 anos. A biblioteca tem todos os dados do município, junto com o museu. Faz parte da história cultural de Buquim, com certeza. E a reinauguração e a ampliação dessa biblioteca, desse museu, é de fundamental importância para o município. A riqueza do município, na verdade, está nesse museu e nessa biblioteca. Buquim tem muita história, é um município rico de cultura, rico de grandes artistas. Buquim é um celeiro cultural, na verdade. E a gente, enquanto gestão, ficamos muito satisfeitos por memorar os 153 anos nesse estilo, entregando ao município, entregando em forma ao município de presente a reforma desse museu com essa biblioteca. A gente fez uma programação vasta, cultural, esportiva, de shows. Amanhã mesmo vai ser a grande final de futebol de salão, a Copa 21 de Março de Futebol de Salão. Na terça-feira, que é o dia do aniversário da cidade de Buquim, é a final do torneio de quarentões aqui no município. Hoje, de 19h às 21h, terá o show com o Fernandinho, onde também tem as atrações dos artistas locais das igrejas evangélicas, um evento artístico evangélico no município, que já é tradição, também é lei do município. E a gente vem cumprindo a risca-lei. E tudo isso está enquadrado nos 153 anos do município de Buquim. O Museu Raimundo Fernandes da Fonseca conta com um acervo que relembra a trajetória da cidade, como, por exemplo, toda a história do concurso Rainha da Laranja, além de itens históricos e produtos provenientes da citricultura. Já na biblioteca é possível encontrar edições originais de livros e poesias e contos e crônicas de Hermes Fontes, poeta e compositor boquinense. E é de muita importância estar de volta aqui, a biblioteca, tanto a biblioteca como o museu, de volta aqui para onde era o local dele mesmo. Então isso aqui vai ser muito bom, estar de volta para o município, para que as pessoas possam vir e ver, apreciar um pouco da história do nosso município, que é uma história muito rica. Vocês podem ter ver aqui muitos objetos, então é de muita importância mesmo ter na nossa cidade uma biblioteca, um museu, para que a gente possa enriquecer mais ainda a nossa história. 153 anos do município de Buquim, aqui retrata a história do nosso município, onde as pessoas que, conhecendo o passado, aí podem projetar o futuro. Que futuro, que aqui dentro ele retrata as melhores coisas que existiram no nosso município, como você pode observar, o prédio como se encontra hoje, e um momento de alegria para o nosso município, nos seus 153 anos, reinaugurar o museu e a biblioteca, que é de grande importância para o município de Buquim, não só para a gente que já tem uma certa idade, mas também para o futuro dos nossos jovens. É um dia importante para o povo de Buquim. A biblioteca é rica em um acervo, principalmente do nosso poeta Hermes Fontes, com obras originais, além de outros poetas daqui da cidade também. Então, a comunidade escolar faz uso desse espaço, assim também como outros visitantes, pessoas que convivem e encontram na biblioteca de Buquim um aconchego dos seus momentos de tristezas e também de alegrias. E aqui tem esse aconchego. Então, para nós que fazemos parte da educação do município, é muito importante estar a biblioteca hoje de portas abertas para acolher. E a população vai poder visitar e constar isso. Então, hoje, o Buquim começa uma nova fase. É uma fase em que a cultura vai estar aberta para o povo buquinense. Reforma do Museu Raimundo Fernandes da Fonseca e Biblioteca Pública Municipal Hermes Fontes. E aqui, a nossa história não morreu. A nossa história está sendo reerdida com um novo prédio, com uma nova casa, com uma nova roupagem. Um prédio mais moderno, mais amplo. E tenho certeza que, na reunião de amanhã, o município de Buquim terá as novidades. Além da reinauguração do museu e da biblioteca, a Terra da Laranja também contou com um show gospel, é um evento tradicional da cidade, que teve participação do cantor Fernandinho e mais de 17 artistas, louvando na Praça Hermes Fontes. Todos os anos, em comemoração ao aniversário de nossa cidade, sempre há o show gospel. A gente abre a festividade hoje com os artistas locais, das igrejas. Cada igreja denominou um artista para vir se apresentar antes do Fernandinho. Logo após essas apresentações, o Fernandinho sobe ao palco e faz o tão esperado show. É muito importante para mim, na verdade, porque a população poder ouvir uma palavra de Deus através do louvor que vem a confortar os corações aqui nessa noite. Então, para mim, é um privilégio estar aqui hoje, neste momento, ministrando louvor. Eu acho essa iniciativa do prefeito muito boa. Além de trazer visibilidade para a cidade, porque vem todas as caravanas dos estados aqui próximo. Então, está sendo uma coisa boa, faz com que o comércio cresça, a praça está movimentada. Então, assim, é uma coisa boa para a cidade de Buquim. E eu espero que ele traga muito mais. É um pessoal, assim, o público cristão é um público muito grande. E, assim, a gente trazendo a movimentação, traz mais movimentação para a cidade, mais visibilidade para a cidade. Que é isso que importa, né? Trazer com que Buquim seja reconhecida. Que muita gente não conhece, né? É através do show, as pessoas, ai, é um show de Buquim. E ainda mais trazendo o nome de Fernandinho, que é um grande nome, né? Da música evangélica, gospel. Então, é uma boa oportunidade para a cidade e para a gente também. É um momento importante para a cidade, para que a gente toque aos corações. Diga que as pessoas não estão sozinhas, que nós estamos aqui sustentando elas pela fé, pela oração. 153 anos esse ano. E todos os anos esse evento acontece aqui na nossa cidade. É um projeto de lei de uma vereadora em Mara Lima. Foi a responsável por esse projeto de lei. E, desde então, todos os anos a gente celebra o Senhor dentro da nossa comunidade, dentro do nosso município, com o evento gospel, que louva, engrandece o nome do Senhor. Não só evangélicos, mas todos os nossos amigos e irmãos católicos e todos os demais de outras religiões são convidados a adorar em praça pública. Isso é muito louvável. E todos os anos nós temos o apoio da Prefeitura Municipal de Buquim, nosso prefeito, nosso gestor maior, que sempre apoia esse evento tão importante de cunho espiritual. Quando a gente fala de um evento gospel e praça pública, a gente fala também de uma adoração ampla, que vai não só aos quatro cantos da nossa cidade, mas também que eleva-se e toca o céu, o coração de Deus. Música E os 153 anos da cidade de Boquim foi assim, com muito louvor. E os 153 anos da cidade de Boquim foi assim, com muito louvor.